CBN Direito Um escritório de advocacia é, antes de tudo, uma empresa. É preciso entender de gestão para avançar nos negócios. Além de advogado, o nosso entrevistado do CBN Direito de hoje se define também, inclusive nas redes sociais, como empreendedor. Nelson Williams é dono de uma rede de escritórios de advocacia em todos os estados do Brasil e com atuação também em outros países. Bom dia, obrigada por participar do jornal CBN Campo Grande. Bom dia, para mim é uma honra estar aqui com vocês, com os ouvintes. É uma honra poder explanar um pouco sobre um tema tão importante. Eu começo te perguntando o que é empreender na advocacia. Empreender é você criar algo. E muitas vezes criar algo necessariamente não é criar algo do nada. É você dar uma nova dinâmica, algo que existe. Fazer uma dinâmica diferente. Então, a gente, nós, na advocacia, nós empreendemos. Criamos uma amplitude em um sistema que já existia. É praticamente isso que nós fizemos. Nós inovamos a partir de um modelo pré-existente. E não estamos falando apenas de entender de leis. O advogado, assim como outros profissionais, precisa ser um case de sucesso e saber como explorar isso. Eu costumo sempre dizer, fazer bem feito não é mais do que obrigação. Quando nós apresentamos o nosso trabalho a eventuais clientes, eu sempre gosto de frisar isso. A pessoa não está contratando o escritório para fazer bem feito. Isso é um pré-requisito que já é uma condição que todos esperam quando contratam um profissional do direito. Espero que nós façamos bem feito. O que é o papel essencial da advocacia? Nós somos apresentadores de soluções. Ou seja, nós devemos apresentar aos nossos clientes soluções jurídicas que venham a resolver o problema ou resolver aquela expectativa que ele tem com a solução jurídica. Ou você arrumar uma forma de minimizar eventuais prejuízos ou danos. Então, este, na minha percepção e na percepção da Nelson Willis, no país todo, é o papel do advogado. Apresentar soluções jurídicas que venham a resolver problemas ou minimizar danos. Uma das suas estratégias para expandir os negócios é fazer parcerias com outros escritórios dentro e fora do país. Esse é o primeiro passo e o mais importante para quem quer ganhar espaço no mercado? Eu diria, sim, que é uma visão, às vezes, até equivocada da Nelson Willis. Por exemplo, nós temos estruturas próprias em todos os estados e hoje nós já temos, em alguns estados, mais de uma unidade que são filiais nossa. Lógico que nós temos parcerias com alguns outros escritórios, em especial em outros países. Nos outros países, nós procuramos escritórios que tenham a mesma cultura ou tenham a mesma similaridade de pensamento que nós e ali nós estabelecemos uma parceria. Agora, no Brasil, nós trabalhamos normalmente com nossas próprias estruturas e apenas, eventualmente, trabalhamos em parceria com outros escritórios, com outros colegas. Além de ser um gestor, um advogado pode ganhar mercado oferecendo informações sobre empreendedorismo. Isso inclui legislação, concorrência e logística para empresários que pretendem investir, inclusive, fora do país. Quais são as principais dicas para esse tipo de investidor? Veja bem, nós somos voltados, na grande maioria de nossos clientes, nós temos hoje aproximadamente 25 mil clientes, pessoas jurídicas. Ou seja, é um contingente muito grande, espalhado em todo o território nacional. Nosso papel, como advogados, muitas vezes, não é apenas apresentar soluções ou caminhos jurídicos. É você fazer uma imersão nos negócios do cliente, entender a dinâmica e, muitas vezes, apresentar ali caminhos que aquele cliente, no seu segmento, não entendeu ou não viu. E isso conta muito a experiência que nós temos. Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião com um potencial cliente, e conversando com ele, eu trouxe uma solução de uma outra área de atuação, um outro segmento, que poderia ser aplicado no segmento dele. E ele, confesso que eu percebi que ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso porque ele não tinha pensado daquela maneira. Então, o fato de nós termos hoje uma gama muito grande de clientes nos mais variados segmentos, traz para nós uma visão mais ampla do mercado. Do mercado empresarial, ou seja, que é o mercado que nós trabalhamos. Nós operamos para alguns clientes, pessoas físicas, mas são a grande minoria. A maioria dos clientes escritórios são pessoas jurídicas, são outros empreendedores também. Não do direito, empreendedores em seus respectivos segmentos. Porém, o papel da advocacia, ele hoje é mais amplo. Você precisa conhecer a realidade de seu cliente. Você precisa conhecer um pouco além do meio apenas jurídico, ou do segmento jurídico. É necessário você se inserir na questão do próprio cliente e apresentar, muitas vezes, algumas alternativas. E nós temos feito isso. Ontem, para mim, foi um exemplo claro disso. O cliente apresentou um problema que ele tem no segmento dele e eu trouxe como que é que outro segmento, que é mais ou menos parecido à operação, como que eles solucionaram. E ele ficou realmente muito interessado naquele tipo de solução. Então, isso dá mais ou menos uma ideia de como que funciona um escritório da advocacia voltado para o segmento empresarial. Pois é, a minha última pergunta seria justamente dentro dessa linha. Existem muitas diferenças no exercício da advocacia hoje, do que era feito antigamente? A tecnologia mudou a perspectiva de negócios, não apenas da advocacia, mas do mercado em geral. Nós já vimos numa mudança. A advocacia é uma atividade tradicionalmente mais conservadora. porém, com o advento da pandemia, ela obrigou que nós acelerássemos essa nossa evolução. E houve uma evolução muito grande, principalmente em virtude da tecnologia. Um escritório como o Anel Suílias Advogados Associados, em outras épocas passadas, não existiria. Ela só existe graças à evolução tecnológica. Cá estamos nós, vocês em Campo Grande, eu aqui em São Paulo, conversando, e os ouvintes podendo ter a oportunidade de participar ativamente ou de acrescentar informações a esses. E hoje nós temos, são centenas de milhares de processos, que seria impossível em outra época, você administrar se não fosse a evolução tecnológica. E o direito deu um salto muito grande. O judiciário deu um salto muito grande. Hoje, praticamente, todos os tribunais, eles são todos online, ou seja, todos estão com a tecnologia de ponta, que permite que você, de Campo Grande, possa, por exemplo, advogar praticamente em todo o território nacional. E isso é graças à evolução tecnológica. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Nelson Williams, dono de uma rede de escritórios de advocacia em todos os estados do Brasil e com atuação também em outros países, conversando aqui com a gente no nosso quadro CBN Direito dessa terça-feira, 21 de junho de 2022. 9 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul.